Fala, rapaziada! Estamos indo agora à Avenida Brasil em destino a Campo Grande. Vamos dar uma paradinha na casa do Jarva de Meneghine, o homem da Estácia dos troféus, faz aqueles troféus maravilhosos que a gente já mostrou em algumas ocasiões. Vamos mostrar o ateliê dele, vamos conhecer o ateliê dele e vamos torcer para que vocês gostem. Valeu, rapaziada! E aqui, Sérgio, o mais curioso é que eu trabalho em uma metalúrgica e não estou aqui, mas as pessoas param aqui e têm a chance de fazer a foto com a taça. Nem que seja assim, mas é bacana isso, é dividir isso. Aqui as três do tricampeonato, 58, 62 e 70. Eu coloquei uma a mais aqui esperando o hexacampeonato, mas esse ano não aconteceu. Não posso te deixar de o Grande Garrincha, Pelé, Zico, Roberto, Dinamite. Então eu faço isso tudo para que atenda todos os times e tem a Eurocopa, a Copa do Brasil, a Champions, que a garotada gosta muito, o Vasco, né? Isso aqui é uma homenagem ao Vasco que foi o primeiro clube a botar pessoas negras para jogar, né? A chuteirinha de ouro, o melhor goleiro, aquela bola tradicional que o Pelé faz o primeiro gol contra a Itália em 70. Também não poderia deixar de colocar a Libertadores, representar o Rio de Janeiro. O Fluminense com a Copa Rio, olha. Então todos os clubes estão... Aqui eu faço uma ligação, Sérgio, até com o Oscar, por quê? O Oscar é de 1929 e a Copa do Mundo começou em 1930. E foi praticamente os dois criadores, as duas peças são de ouro, né? Então eu falei, pô, vamos fazer uma ligação aí bacana. O Ayrton Senna. Os craques, aqui os três maiores craques de todos os tempos. Garrincha, Pelé e Jarbas das Taças. A responsável por esse... Esse mais cimento aqui. A senhora que é craque. A mãe do artesão. Essa aqui é a responsável por tudo, né? Puxa vida. Ele falou aqui assim, eu tenho certeza que vai ter um cafezinho. É. Vai. Vai, vai, Pelé. Esse prazer. Quanto tempo ele está esperando vocês. Vai. Viemos, viemos. Aqui é o melhor café de Campo Grande. Então vamos entrar aqui. Eu vou fazer um cafezinho pra você fresquinho. Prazer. Prazer. A sala aqui é a nossa sala de vídeo aqui. Tem alguns troféus. Mais um bocado ali, ó. Olha lá. Olha que beleza ali. A escadinha ali, ó. Ó. Aqui fica alguns troféus. Chega alguns amigos aqui. Pô, quero ver um troféu aí já. Mas é que... Que beleza. Aqueles ali são lindos, hein? São. Aqui já tem alguns pra... Embalado pra... Pode já estar preparado mesmo pra gente, né? É. Aqui já está preparado alguns já na caixa pra poder entregar. Quanto peça. Quando chega a pesar. Esse aqui maior que é 13 quilos. Uau. Vamos ver. Chega pra cá, Sérgio. Pra você ver aqui. É. Chega aí, Sérgio. Achei que fosse mais leve, cara. Não, tá? É pesado. Segura, Sérgio. Pra tu ver. É. 13 quilos esse. É pesado. Bonito, né? É uma resina super especial. É praticamente como um clube. Você trabalha com siderúrgica. Tem um método. Eu trabalho numa metanúrgica. Metanúrgica. Transformação da chapa de aço em tubos. Pra petrobrás, pra óleo, tudo. Gás, tudo. Se eu ficar mais cinco minutos aqui, eu vou cair. Mas você não está fraco. Você está bem. É. É. Eu falei do Oscar. Que legal. Daqui a pouco vem um amigo aí pra pegar aqui, ó. A estatua do Oscar, ó. Que é de 1629, da Academia Cinematográfica dos Estados Unidos. Aqui, ó. É, ó. É, então. A cozinha já tem ali. Eu tenho que espalhar troféu pra tudo. Até no quarto dela. Vem que eu ia intimidar. Olha aqui. Sérgio. Se puxar o foco daqui. Olha lá em cima, Sérgio. Olha lá onde eu tenho que botar troféu. Olha lá. Caramba. Eu estou... Já pensei onde é que agora vai chegar aqui, vai estar na cama. Eu falei. Pelo amor de Deus. Deixa a minha cama. Pelo menos a cama. Vamos lá no quarto de solteiro. O que eu fiz aqui, ó. Agora a gente vai parar na cozinha pra tomar um café ali. Aqui, ó. Que isso, cara. É. Aí, ó. Aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Dá um zoom aqui. Fica aqui com muita honra. Aqui, ó. Com muita honra aqui. Aqui é o... É, aqui foi onde eu comecei mesmo a fazer os troféus. É onde eu me concentro. Às vezes aqui, boto uma cadeira aqui pra pintar os troféus e buscar a ideia de fazer algumas coisas. Teve, por exemplo, só. Teve a... As Olimpíadas de Tóquio. Eu falei. Cara, como é que foi a tocha olímpica de 64? Exatamente igual. Simplesinho. Assim, bonitinho. A gente buscar em foto lá a gente vê. E aí, quando eu tenho a chance de pegar alguma coisa mais tranquilo, mais rápido de fazer, eu conduzi a tocha olímpica do Rio de Janeiro. Fiz uma réplica também e tive a honra de conduzir. Mas porque eu tava aqui, concentrado aqui em algumas coisas. Faça. Olha que lindo aqui, ó. Nós vimos lá na sala o da Libertadores. Esse aqui é o atual troféu do Campeonato Brasileiro. Esse eu preciso fazer lá na Metalúrgica onde eu trabalho. A minha ajuda lá é o brasileiro. Agora, uma curiosidade. Nessa coisa, a CBF, que eles não reclamam, pode fazer? Cara, de todos eles, a CBF tava até prometido, se o Brasil fosse campeão, ela ia comprar algumas taças comigo para os funcionários. Isso nunca tinha acontecido e era uma novidade. A FIFA, que foi mais longe, eu tenho dois brotes que eu vou mostrar depois ali. Na Copa de 2014, eu recebi uma ligação dos advogados da FIFA. Seu Jarbas, sim. O senhor tava em frente à Granja Cor Maria ontem vendendo um troféu. Aí eu pensei logo, Sérgio, tô ferrado. Tô ferrado. Não, mas não é isso não. Olha só. O senhor fomenta a Copa do Mundo. É legal isso. A gente espera isso. Mais Jarbas pelo mundo fazendo troféu. Mas fique a um quilômetro de distância e tá tudo certo. Outra coisa, Sérgio Jarbas. Posso pedir uma equipe da FIFA pra ir fazer um filme com o senhor aí? Como você faz a taça? E ela botou no site da FIFA, cara. O representante que veio aqui me deu um broche da FIFA. Eu guardo ali nas minhas relíquias. É muito legal isso. Chegou uma certa vez que eu encontro alguns jogadores, como você faz, também nas reportagens. E eu encontrei o cara mais incentivador, foi o Romário. Porque foi o primeiro que eu presenteei, tava em São Januário. Ele pegou a taça e já fez aquela marra, né? Aí falou assim, como é seu nome? Eu falei, Jarbas. Pô, é pra mim mesmo? Eu falei, pra você, irmão. Ele falou assim, por quê? A taça tá na CBF. Eu que fiz os gols, pô. Valeu, valeu, valeu. Como é teu nome aí? Eu vou lá pro viajandão. É Jarbas. Pô, muito obrigado aí. Muito obrigado. Nisso eu percebi, Sérgio, que os jogadores não têm a taça. Então eu comecei realmente a presentear vários, vários jogadores. O Bebeto, o Dunga, que foi meu grande incentivador. Quando eu vi essa foto aqui, Sérgio, eu fiquei muito doido nessa imagem, né? O narrador gritando lá, é tretra, é tretra. E eu falei, cara, como eu joguei, olha aqui as homenagens, ó. Como eu joguei no Campo Grande, e o Campo Grande tinha sido campeão da Taça de Prata. Aí, Sérgio, não dava pra mim, eu era muito ruimzinho. Não dava pra ser jogador. Mas ficou o sonho no meu coração. Então eu homenageei aqui o Campo Grande. E porque quando chegou em 94, eu falei, pô, que era uma taça dessa igual do Dunga. Não tinha no mercado, Sérgio. Ninguém fazia. Eu fiz uma menor. Eu fiz uma menor, que é esse tamanho aqui, ó. Olha aqui. Dá pra ver, olha como é que ela é menor. Sendo que na Copa seguinte, em 98, eu tava lá naquela sala vendo o jogo. E fui vibrar com as defesas do Tafarel contra a Holanda. Ela quebrou no ventilador. Olha o que que sobrou pra mim, ó. Aí eu falei, puxa. Mas aí, Sérgio, há coisas que é fantástica mesmo. Que é até pela paixão e pela paixão do futebol, da pelada que a gente jogava no Norte dessa. Falei, eu vou refazer dela. Ela todinha. Eu já tinha acesso à internet. Peguei o dimensional, a altura, o diâmetro dessa bola, tudo. E fiz exatamente igual. Demorou uns três meses. Igual artesão mesmo, no canivete, no usador. A correta é essa. A correta é essa, é. Aí ficou bacana. Aqui, ó. Eu pego as dimensões aqui, ó. Essa foto foi que eu usei ela aqui pra me olhar e... Pô, é assim, é assim. Ah, aqui, inverte aqui, ó. Filma aqui, ó. O que que acontece? Cada um foi criando ao longo das copas o seu contato com a taça. Bellini foi erguer a taça, né? E que que Carlos Alberto Torres fez, né? Nessa aqui, ó. Ele beijou a taça antes de mostrar pro público e pros amigos, né? Recebeu a taça, beijou. Aqui, Pelé. Aqui, Jaizinho. É do Brasil. Aí ele ergueu a taça, né? Eu tive uma satisfação muito grande de me contar com o Carlos Alberto lá em Copacabana e ele não tinha taça desse tamanho. Ele tinha uma pequenininha que a CBF deu. Eu presenteei pra ele. Sérgio, ele volta 40 anos depois, nunca tinha ido ao Estádio Azteca e voltou lá pra fazer uma matéria. E quando eu vejo ele com essa foto aqui, ó, ele levou a taça que eu dei pra ele, cara. Imagina ele... Porra! Isso aí eu chorei muito aqui, aqui na minha casa. Por quê? Um trabalho que eu fiz com muito carinho e ele recebeu com muito carinho e teve a honra de levar lá. 40, nunca tinha voltado e falou, ó. Daqui eu bati pro gol e daqui eu ergui a taça. Aqui é praticamente um museu, né, Sérgio? É, maravilhoso! Eu conto algumas histórias aqui. Quando eu presenteei o próprio Filipão, presenteei o Júnior, o Zico, tá aqui o Maradona de novo aqui, ó. O Ronaldinho, alguns amigos eu fui presenteando com esse meu trabalho. Maravilhoso! Ah, esse gesto do Bellini, né? Olha que lindo, cara! Quanto tempo a gente não vê esse gesto? Esse gesto! Quanto de 20 anos... Aqui, ó. Maravilhoso aqui! Voltando pra cá. Aí eu deixo aqui, né, o próprio Zico, o Pelé, né? O Roberto de Namid, que a gente deu um carinho danado. Esse troféuzinho aqui eu fiz porque ele é o Brasileiro de 74. Tem a foto do Alci, se eu não me engano, levantando essa... Só que ele é bem maior, ele é desse tamanho, mas não dava pra mim fazer grande. Mas eu falei que eu vou homenagear o Vasco também. Aqui dentro que eu guardo as relíquias que eu falei, ó. Uma taça autografada pelo Neymar. Depois eu encontrei com o próprio Dung e expliquei pra ele toda essa história que eu fiz a taça. Por causa dele, né? Aí presentei aqui o Parreira, presentei o Felipão. Sensacional, cara! Sensacional! E vão criando essas coisas assim. E você já fez também a do Museu da Pelada, que eu guardo lá. Ah, aquele quadro bacana! Fez trofeuzinho, você fez trofeuzinho também. Fez trofeuzinho também tá lá, né? Aqui, essa taça tá autografada pelo Neymar, por isso que fica assim. A medalha que eu ganhei por conduzir a tocha olímpica. Alguns brindes que eu ganhei a piscina, a piscina que eu ganhei do Tite. Aqui tá o... vamos fazer... Isso aqui, o Pelé, 100 anos, né? Atleta do século, né? É, muito legal! Tira não, cara! Tira não, tira não! Como a gente gosta de futebol, esse aqui, Sérgio, ó. É aquele gol do... Bombo! Não, bombo, não chegou lá nesse nível, né? Esse aí foi o Cristiano Ronaldo contra o Juventus da Itália, que é um dos gols mais bonitos, né? E a gente sempre tem que homenagear quando a gente vê coisa bonita assim, um golaço. Pô, sensacional, cara! Sensacional! Isso aqui é uma coisa que vem falando de como é que foi a Copa, né? Já Pelé aqui sem camisa, Pelé quase pelado, arrancaram o chuteiro, arrancaram o short. E as coisinhas que a gente vai fazendo pra homenagear, é! Ah, é! O Big Bang, onde foi a final de 66, aqui onde vai ser... Onde foi alguns campeonatos mundiais de clube, que agora mudou, vão ser 32 clubes. Aqui a tacinha aqui, que eu falei, ó! Olha a tacinha aqui, ó! É uma bonita pra caramba! Carlos Alberto Ristinho, aqui! Isso aqui é legal demais! Aí, a chuteirinha... Sabe por que eu tenho essa chuteira aqui? A final da Copa do Mundo de 54, a Hungria de Puska vencia 2 a 0 da Alemanha, né? E no intervalo, chegou lá o dono da Adidas, que nem era famoso, ele falou, tira esses sapatos ridículos! Coloca isso aqui, isso aqui se chama chuteira! E quanto foi o final do jogo? 3 a 2 a Alemanha! Ela perdia de 2 a 0! Então, foi aí que foi inventada a chuteira! Então, eu criei essa chuteirinha aqui pra contar, ter uma ligação com uma Copa do Mundo! Onde foi inventada a chuteira! Os goleiros não são esquecidos, né? Os goleiros nunca... Manga do meu bota-fogo! O bota-fogo sempre tradicionais, né? Só que o manga não usava luva, né? Não usava luva, né? Eu fiz pra homenageá-lo, mas... Os goleiros como um todo, né? Agora é sério! Agora parou! Agora é sério! Agora chegou quem manda! Isso aí! Com açúcar com adoçante! Vamos lá! Vamos sentar lá! Eu tô fazendo aí! Olha aí! Pô, isso aí é tratamento VIP, né? Brincadeira! Tá bom! O cafezinho não pode faltar, né? O bolinho! O bolinho! Pois é! Que tempo peço que você quiser! Você sabe que o Daniel, quando começar a comer, esse prato aqui vai ficar vazio em um minuto, né? É! Nem de conta! Eu, no final de semana, fazia muito bolo! Fazia moleiros de bolo aqui pra todo mundo, né? Seus filhos, pô! Seus filhos, pô! Por isso que o Daniel tá bolo desse jeito, Sérgio! Ai meu Deus, que a gente tá bolo! Tchau, tchau! 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 Aqui eu descanso um pouco na minha rede, ó. Eu faço, eu tenho 10 moldes, então eu encho 10 moldes por dia e tiro a tardezinha aqui, ó. Aqui tá escrito, ó, FIFA World Cup. Aqui são algumas taças já prontas pra pintar, eu pinto ela aqui mesmo. Tá vendo? O cara que não tem a taça ali. Então, essas já estão prontas pra pintar, eu já passei um selante. Se você tirar a taça do molde e tentar pintar direto, a tinta não vai aderir. Então tem que passar um selante. Aqui o uniforme da metalúrgica, aí, ó. Mais taça pra ser pintada. E aqui eu tenho esse visual maravilhoso aqui do maciço da pedra branca. O molde é esse aqui, ó. Também na borracha que a gente tava falando, né? Caramba, cara. O molde é esse aqui, eu vou jogar lá pra cá. Cara, isso é de borracha. É, isso é borracha. Isso é um silicone. Se fizer de silicone, não vai quebrar nenhum. É, não vai quebrar nenhum. Eu tenho uma tinta aqui, peraí. Não, eu vou falar que você... Nem a Coca-Cola revela o seu registro. Falta! Tá quebrando um galho aqui, ó. Essa daqui tá pronto. Por que que eu pinto aqui, Sérgio? Além de ter um espaço maior, essa tinta, ela tem um solvente, que faz muito mal pra... Pra... Se você pintar todo dia. Tem que usar máscara. Tem que usar máscara. Essa aqui, eu tenho... Eu uso a máscara aqui. Essa daqui que eu vou pintar só uma, não vou colocar a máscara, mas eu tenho uma máscara aqui. Olha ali, o Jabas, isso aqui é exclusivo. Nem a Coca-Cola revela o seu segredo. Mas ninguém sabe o que tem por baixo dessa data. É, o selante que... Como é que é o segredo do selante pra tinta aderir. Isso eu não falo. Nem sobre tortura. O verde, quem faz aqui embaixo, essa parte malaquita, é a minha mãe. Com 80 anos é por quê? Porque a mulher tem o carinho de fazer aqui, com cuidadinho aqui, ó. Eu faço essa parte mais bruta aqui, ó. E ela vem e... Ela que dá o acabamento, aquele toque feminino da taça. O Jabas, isso aí é espetacular. Você que deveria receber, né? Uma taça... Por fazer as taças. Uma taça, por fazer as taças. Porque eu vou te contar o seu trabalho. É espetacular. Muito obrigado. Mais uma pra gente. Jarbas Meneghini, o rei das taças. Papa dos troféus. Legal. Muito obrigado pelo apoio. Valeu. Assista aí os filmes todinhos do Museu do Apelado que você vai se divertir. Valeu. dann! Tchau de Tchau. Amém.